Boa noite a todos pessoal, hoje mais uma live no Chico, um convidado muito especial Vamos só aguardar a entrada, a gente está começando Boa noite, Rua, Cleiton, Maia, boa noite, guardando Osmar A gente vai começar a nossa live no Chico, especial né pessoal, hoje com o presidente Boa noite Osmar Boa noite, como vai você? Não, tudo bem, graças a Deus, está me ouvindo bem Osmar? Estou te ouvindo muito bem, certo Bom pessoal, estou ouvindo bem, boa noite a todos, hoje a nossa live no Chico, especial Osmar Silva, ele é engenheiro, palestrante, trabalhador do Centro de Espírito de Irmã Catarina e presidente da UZ, Inter Municipal Bauru E hoje a gente vai bater um papo com ele sobre a luz, sobre tudo, mas primeiro agradecer né Osmar, você ter aceito o convite, participar da nossa live no Chico, muito obrigado, seja muito bem-vindo E vai, eu que agradeço o seu convite, pra mim é uma honra participar de uma live com você e com o pessoal do Chico Xavier né, essa casa tão importante aqui em Bauru e agradeço também pela oportunidade de poder falar sobre a nossa UZ, nossa tão querida UZ que estamos assumindo agora, então eu fico muito feliz em poder explicar para nossos nossos ouvintes e telespectadores aí do que se trata a UZ em termos municipal de Bauru. Então, meu amigo, muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos que estiveram nos ouvindo agora também. Bem-vindo. Osmar, a gente sempre procura, pergunta né, como que ele chegou na doutrina, você é de uma família espírita, como foi a sua trajetória até encontrar a nossa doutrina? É maravilhosa aí, como é que foi esse trajeto aí? Minha história é diferente, viu Ivan, eu não tive uma trajetória até encontrar a doutrina espírita, na verdade eu já nasci num berço espírita né, então a minha mãe era médium, eu acho que até que era bem conhecida aqui em Bauru, você, ela foi uma das fundadoras do Centro Espírita de Mar Catarina, isso já lá na década de 60 por aí, e eu já nasci dentro da casa espírita, com a minha mãe fazendo trabalhos médium únicos desde muito cedo. Então, eu tive essa, eu diria para você que foi uma bênção né, de nascer numa casa assim, e rapidamente, muito breve, eu já comecei a praticar o espiritismo dentro de uma cidade espírita, depois participando de algumas sessões também, né, algumas reuniões, mas eu saí de Bauru muito cedo, eu saí de Bauru, tão logo eu me informei, e fora de Bauru, que eu morei em muitas cidades, eu não tive muita, muita assiduidade nas casas espírita, na cidade que eu morei eu procurei um centro espírita, mas jamais, por alguma razão qualquer, jamais me identifiquei tanto a ponto de frequentá-lo com assiduidade. Voltei para Bauru há cinco anos, depois de uma longa ausência fora daqui da nossa terrinha, voltei há cinco anos, e naturalmente, eu me aproximei do centro espírita de Irmã Catarina, que foi uma outra bênção para mim, ter voltado a Bauru e ter voltado a Irmã Catarina, onde eu estou até hoje, lá em Irmã Catarina, a gente começou fazendo palestras, administrando cursos, faço parte da diretoria de Irmã Catarina também, e é uma casa que, nossa, maravilhosa, com uma energia fantástica, e eu me sinto muito feliz de estar ali. Osmar, só uma curiosidade minha, você foi do país, né? Você esteve fora do país um tempo. Morei fora do país também. E lá o Espiritismo, você não encontrou lugares, não é, claro, não é igual ao Brasil, né? Eu imagino que não, mas lá tinha, ou não, de maneira nenhuma você não chegou a encontrar nada lá. Olha, não tinha, na verdade eu não tinha. Mori na Bélgica, na verdade, fui para Paris várias vezes, inclusive fui lá para visitar o túmulo do Chico Xavier, foi uma das coisas que eu fiz questão de fazer, visitar o túmulo dele e tal, mas eu não encontrei nenhum grupo assim. Por sorte, eu encontrei um brasileiro lá, na Bélgica, e a gente semanalmente se reunia para estudar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É, 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 que legal. Sabe, então, foi uma coisa maravilhosa, uma coincidência muito grande, ter encontrado uma pessoa que comungava dos meus, dos interesses meus, e durante o tempo que eu estava lá, a gente sempre se encontrava semanalmente para ler o Evangelho. Foi bom, mas eu não encontrei nenhum grupo que estudasse assim, talvez na Bélgica não estivesse, na França, quem sabe, mas eu realmente não encontrei nenhum grupo assim. Lembrando também, Ivar, que naquela época, a gente não tinha, a gente não tinha internet na época, a ponto de você entrar no Google e pesquisar onde era e tal, né, então ficava um pouco mais difícil a gente localizar também. É, foi uma maneira, esse amigo, foi uma maneira de você não se afastar totalmente da doutrina, né, porque então, foi, né. Graças a Deus, né. A prioridade preparou ali, né. Bom, o nosso tema é a importância da UZI, né, nas casas espíritas. Eu pesquisei aqui alguma coisa do início da UZI, antes de passar para você, gostaria de ler esse, né, para a gente poder estar batendo esse papo do tema, em cima do nosso tema, né. Bom, em 8 de julho de 1946, com a incumbência de unir os centros espíritas, bem como os espíritas, é criado o Conselho Espírita de Bauru, né. Participavam desse conselho, acredito que você deva conhecer alguns, né, eu já, eles são mais bem, mais antigos. São Areliano Monteiro Filho, Casimiro Onofre, Roberto Previdelo, né, que é um dos fundadores, né, Vicente Romano, João Geraldo e Marcílio Paulo Vick. Os centros espíritas da época, Bauru já tinha nove centros espíritas, isso em, olha que interessante, 1946, ó, Amor e Caridade, Vicente de Paula, Paz, Amor e Caridade, Paz, Luz e Caridade, Amor, Caridade e Coração de Maria, Fé, Esperança e Caridade, Verdade e Caridade, Maria de Luz, Antônio de Pádua. Em 13 de julho de 1947, o Conselho Espírita de Bauru, agora é denominado para o MEB, União Municipal Espírita de Bauru. Em 1988, então, teve a primeira Feira Amor. A feira foi criada para unir as entidades, né, em um único lugar, atraindo maior quantidade de pessoas. Em 1º de janeiro de 1992, a UMI passa a ser intermunicipal e muda seu nome para Unimeb, União Intermunicipal Espírita de Bauru. Em 17 de dezembro de 1996, então, a Unimeb agora passa a se chamar UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Bauru. A UZI Intermunicipal de Bauru não é um centro espírita, mas a união dos centros espíritas de Bauru e cidades próximas. Que história, né? Tem uma história aí, Silvio, tem uma história, né? Nós consideramos que essa data de 1946 é a primeira data onde a gente entende como sendo a semente da UZI, né? Foi a data da fundação. Então, nós estamos considerando que esse ano de 2021, a gente está fazendo 75 anos de vida, né? Com denominações diversas ao longo dessa história, mas nós estamos completando 75 anos esse ano de 2021. Nós pretendemos, inclusive, fazer alguma coisa dentro da possibilidade, porque a pandemia impede a gente de fazer muitas coisas ao vivo, presenciais, né? Mas a gente gostaria muito de poder comemorar adequadamente esses 75 anos da UZI, 75 anos de serviços prestados à comunidade bauruense, à comunidade espírita da região também, sabe? Que legal, né, Osmar? E a UZI, para a gente entender melhor, Então, ela seua assim, né, como um centro, mas não um centro espírita, mas um centro onde distribui as casas espíritas, ou ela coordena. Como é que é o processo da UZI em cima dessas casas espíritas aí? Como você mesmo falou, né, a UZI não é um centro espírita. Então, a UZI, por exemplo, não faz reuniões mediúrmicas, não tem esse tipo de atividade. Mas a UZI é a soma dos centros espíritas, né? Então, nós temos hoje, na nossa estrutura, nós temos uma UZI estadual, a sede em São Paulo, é claro. A UZI estadual é formada por UZIs regionais e a UZI regional é formada por UZIs intermunicipais. Nós somos, então, aqui da UZI intermunicipal de Bauru. A UZI intermunicipal de Bauru, ela é composta por 31 centros, entre todas as 21 cidades da nossa jurisdição. Então, a gente, como eu falei, a gente não é um centro, mas, de uma certa maneira, a gente presta um serviço para essas casas espíritas, né? Além de Bauru, nós estamos falando de municípios como Agudos, Piratininga, Pederneira, Pernambuco, Havaí, Pirajoí, são 21 cidades que a gente congrega aqui dentro da UZI. A UZI significa a união das sociedades espíritas. Então, a primeira palavra do nosso nome é união. Então, a UZI pretende realmente ser o ponto de ligação de todas as casas da nossa região. Então, a UZI, através das lideranças dos centros, dessa região que eu lhe falei, porque a UZI não decide nada sozinha, né? Ela decide junto com os líderes, os presidentes, os diretores das casas. A gente procura deliberar o que for melhor para o movimento espírita regional como um todo, né? Então, a UZI tem vários objetivos. O primeiro deles, quando eu acabei de falar para você, é unir essas instituições espíritas. Mas unir de uma forma que a gente não imponha e nem interfira nas atividades dessas sociedades que fazem parte da UZI, que aderiram à UZI, né? Então, nesse caso, o nosso papel como UZI é sugerir, é orientar, é aproximar, é divulgar as experiências bem-sucedidas numa casa para outras casas para que a gente realmente possa aumentar cada vez mais os conhecimentos. Mas sempre lembrando, sem interferir na administração das casas, ou no dia-a-dia dos centros espíritas. O segundo grande objetivo da UZI é a gente manter a divulgação doutrinária conforme nos foi ensinado pelo Kardec através dessas obras básicas, né? Então, todos os eventos que nós fazemos têm que ser baseados nessas obras básicas. E a gente procura orientar as casas espíritas a fazerem o mesmo, né? Um terceiro objetivo é difundir o espiritismo naqueles tríplices aspectos. Você lembra? Que é o filosófico, o científico e o religioso. Então, as palestras nossas são palestras doutrinárias, né? Os cursos são doutrinários, mas também temos cursos filosóficos, também temos cursos científicos, religiosos, que é justamente para poder difundir o espiritismo no seu tripé, filosófico, científico e religioso. E o quarto grande objetivo da nossa URSS é fazer trabalhos que os centros não podem fazer individualmente. Você acabou de citar aí a Feira Amor, que começou já há quase 30 anos, né? Esse trabalho tão grande não dá para ser feito para um centro individual. Então, essa é uma das funções da URSS, fazer grandes eventos, fazer grandes atividades, né? que os centros não poderiam fazer por falta de recurso, por falta de conhecimento, por falta de qualquer coisa, né? Esse é o nosso papel. Nosso papel, realmente, então, não é tomar o papel do centro espírita. Nosso papel é ajudar o centro espírita. Eu não sei se foi claro na minha explicação, Ivan. Sim, claro, com certeza. E essa é legal, eu faço parte dessa nova gestão, né? Muita honra, eu agradeço muito, né? Primeiramente, a particularidade, a Deus por ter me convidado, e a gente vai procurar fazer o departamento de artes, né? E eu vou, então, puxar um pouco a saizinha para nós aqui. Fala um pouco de arte, da arte espírita, né, Osmar? Da necessidade do centro, então. Está começando a introduzir arte, né? Também na doutrina. Já existe, claro, a gente sabe. Mas de uma forma mais assim, que possa ser um diferencial. As pessoas falam assim, ah, eu vou no centro espírita, porque lá eles usam a arte também como forma de divulgar a doutrina. Então, é interessante, porque você começa a atrair as pessoas, os jogos, através, né? De uma peça de teatro, de um recital, de um poema, de tantas formas, né? De fazer arte. E você parece que está bem legal, né? Você tem essa consciência disso. E você está trabalhando legal, está dando espaço para a gente poder, juntamente com as pessoas que a gente convidou, está podendo trabalhar isso, né, Oswaldo? Eu, primeiro, eu que agradeço você por ter aceito o convite, né, velho? Você já montou um time brilhante de pessoas que poderão trabalhar no departamento de arte. E você tem razão. Nós temos que dar muito foco nesse assunto. Eu não sei se um dia, já tivemos aqui um departamento de artes ativo na uso de Bauru. Mas, pelo menos que eu me lembro, há muito tempo que a gente não tem. Não sei se um dia teve, né? A nossa ideia, Ivo, com essa criação do departamento de arte espírita, primeiro é desmistificar muito do que quem não é espírita pensa sobre nós, espírito. Ainda tem muito medo sobre espíritas, sobre o que a gente pensa, o que a gente faz, né? Tem muito preconceito. Eu acho que a arte é uma excelente ferramenta para a gente desmistificar uma série de coisas que ainda se pensa sobre os espíritos. Esse é o primeiro ponto. Um ponto que eu também acho que é muito importante, a arte, Ivo, é talvez a melhor ferramenta de atração dos jovens. Sabe? Nós temos que entender que o mundo mudou. E o mundo mudou muito e muito rápido. Independente de pandemia, que já foi outra grande mudança, o mundo já estava mudando e nós precisamos entender para onde vai o mundo, que tipo de mudança é essa. A minha geração, talvez um pouco da sua geração, nós não somos habituados a ficar na frente de um computador, de um telefone, coisa que valha, para ver uma palestra espírita. Está certo? Os jovens também não. Eles querem alguma coisa que seja assim, 30 segundos, um TikTok. Eles têm necessidade de velho. Eles são muito ativos, né? Eles são muito ativos. Então, se a gente continuar fazendo o que nós sempre fizemos, a gente não vai conseguir atrair jovens para o Espiritismo. Se a gente fizer aquela palestra de uma hora, todo mundo sentadinho, bonitinho, o silêncio é uma prece escrita na parede e tal, a gente não vai conseguir atrair os jovens. A gente precisa atrair com outras coisas. Com música, com poesia, com pintura, com teatro, com vídeos, com dança. Falar de uma imagem deles, né, Osmar? Isso, exatamente. A gente não pode se aproximar deles. A gente não pode esperar que eles se aproximem de nós. Sim, exatamente. Então, eu acho que a gente, dando ênfase nesse departamento de artes, a gente pode, aos poucos, renovar a assistência, renovar o público espírita. Aos poucos. Isso não acontece de uma hora para a outra. Mas se a gente conseguir realmente fazer tudo o que a gente planejou, eu acho que em dois anos, três anos, a gente já vai começar a ver carinhas novas, sentadas para ver nossas palestras, para participar dos nossos eventos, para correr nos corredores do centro, no caso das crianças, né? Então, eu, assim como o Martin Luther King, eu também tenho um sonho. Ele falava assim, né? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Na verdade, um sonho divide em duas partes. A primeira parte do meu sonho, é que os pais se compenetrem da importância que é levar as crianças para o centro. A segunda parte do meu sonho, é que um dia as crianças vão levar os pais para o centro. Está certo? Algo do tipo assim, pai, você tem que ir lá. É muito gostoso. Você tem que ouvir o que eles estão falando. Minha irmã, vai lá comigo. Você vai gostar do que você está fazendo. A arte vai me ajudar a fazer isso. É, porque eu imagino assim, eu estava até conversando com a Cris, você vai num lugar que você fala assim, o quê? Mas eu posso participar? Eu vi um cartaz ali que estão precisando de pessoas, atores, amadores, para completar o elenco de uma peça. E aí ele vai perguntar na recepção, mas eu posso participar. Não, você pode participar. Nossa, eu posso participar. Ele vai se sentir integrante, parte daquilo, né? E isso é o que faz isso aí, né? Consegue trazer bastante dinheiro. Quando a gente fez, a gente ficou assim, não vai vir tanta gente assim. E, cara, você precisa de ver como a gente se surpreendeu, Osmar. Foi tão bacana a receptividade, as pessoas procurando, as pessoas ficando. Olha, foi muito legal. Eu acho que é muito legal, Igor. Também porque é o seguinte, a nossa cidade, a nossa região, ela é muito carente de espetáculos. A gente não consome arte aqui na nossa região porque não é oferecido arte para nós. Tá certo? Tá certo? Nós, como espíritas, a gente consome menos ainda. Porque não tem arte espírita que a gente possa ir ver numa exposição, num teatro. São muito poucos. A gente precisa mudar esse quadro, velho. Sabe? A gente precisa mudar esse quadro. A gente precisa começar a oferecer mais coisas para a pessoa verem, né? Então, nós falamos aqui dos 75 anos do Centro, desculpa, da Uzi, né? Quem sabe a gente consiga fazer uma mostra de arte espírita nesse ano, em comemoração aos 75 anos do Centro. O que você acha? A gente pode trabalhar, Osmar. É que você sabe que, olha, foi complicado para todo mundo, todos os setores, né? A pandemia, a gente sabe que está aí, né? Tem um porquê, não é à toa que ela está aí. A gente respeita, a gente, como espírita, né? A gente acredita e fica... Só que, assim, dificulta um pouco trabalhar com arte. É só online. E que nem a gente estava conversando, nós que trabalhamos com arte, que subimos no palco, quem dança, quem apresenta o espetáculo, quem dança, gosta de estar com o público ali, né? Ter aquele contato, aquela coisa do... Que aquilo te emociona, aquilo que parece que te dá aquele gás. E você se transforma. Às vezes você fala, nossa, mas aquela pessoa é tímida. Vou dar um exemplo do Zé Augusto. Você conhece o Zé Augusto lá, o vice-presidente do Chico. Ele fez Jesus na nossa peça. Se você ver a interpretação dele, você fala, não acredito. Então você vê que a gente se emociona, e a pessoa se transforma, e ela veste a personagem, e você vê que gostoso, né? Então é isso. A gente vai dificultar um pouco, devido à pandemia, a questão de ser online. A gente vai fazer um bom trabalho, com certeza. E pro ano que vem, a gente pensa numa peça maior, num espetáculo maior, onde possa contar com integrantes de todas as casas espíritas, né? Vai ser muito legal. A gente tem bastante planos legais. Vamos ver se... Ivaí, nós estamos começando um trabalho, faz um mês que nós assumimos você junto comigo e tal, né? Faz um mês. E não faltam ideias. E também você vê a quantidade de pessoas que já têm nos procurado para poder participar junto conosco, né? Então eu acho que vai ser muito legal a gente trabalhar nisso aí. Eu não tenho dúvidas que vai ser um marco na história do Espiritismo paulense o Departamento de Artes da UZI Bauru. Como, Osmar, o departamento que você estava falando hoje, eu fiquei assim, admirado. Fiquei com a ideia, né? Agora me fugiu o nome dela. Do Departamento de Evangelização, da mocidade, né? Da inclusão, da questão da inclusão, né? Do centro se reconhecer a questão da acessibilidade dessas pessoas no centro, né? De ter um espaço. A gente tem, graças a Deus, um centro. A gente tem, né, crianças que tem lá, lá o Sr. João, né, com todo o conhecimento que ele já fez, próprio com a rampa, tudo certinho, né? A gente não tem esse problema. A gente sabe que tem casos que não tem ainda acessibilidade, né? Trabalhar isso. E ela fez um PowerPoint lá. Foi muito legal a exposição dela, né? Que ideia maravilhosa. Muito boa, né, Osmar? Então, é... Uma das nossas prioridades, né, pra essa gestão é justamente cuidar da infância e da mocidade, né? Então, nós estamos trabalhando nisso já há alguns meses, até antes de tomar aposta, nós estamos desenvolvendo esse projeto. Porque a gente acha o seguinte, se a gente não cuidar da criança pra dar educação espírita pra ela, muito provavelmente, daqui a muito pouco tempo, a gente não vai ter jovens no espiritismo. Se não cuidar dos jovens também, dando educação pra eles, daqui a pouco não teremos adultos no espiritismo. Essa é uma informação muito radical, porque, na verdade, não é bem assim. A gente sempre vai ter gente entrando no espiritismo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas que passarão pela evangelização infantil, pela mocidade, são espíritas conscientes, que chegarão ao espiritismo pela razão. Hoje, o que nós estamos vendo, isso é totalmente natural, correto e justo. O que nós estamos vendo hoje, as pessoas, na sua maior parte, procuram o centro espírita pela dor pra resolver um problema, solucionar uma questão que está afligindo bastante a eles. Nós vamos e devemos continuar com as portas abertas pra essas pessoas. O tempo vai encaminhar da forma correta. Mas por que não a gente começar mais cedo? Por que não já explicar pras pessoas com o espiritismo, até pra evitar futuras dores, futuros sofrimentos, né? Então, desculpe aqui. Então, a gente vê que investir na criança e na adolescente é maravilhoso. Aí, conversando sobre isso, de repente surgiu a ideia. Mas, e as crianças que têm alguma necessidade especial? O que que faz com essas crianças? Na verdade, muitos deles, os pais nem levam no centro porque se constrange, porque a criança, às vezes, não tem muita disciplina, a criança corre na hora errada, ou fala na hora errada e tal. Mas será que essas crianças têm que ficar excluídas do movimento? Será que a gente não vai levar pra eles nunca um conhecimento doutrinário? Surgiu essa ideia, então, de fazer essa evangelização infantil, inclusive. O que significa isso aí? Ter classes mistas, onde tem lá uma criança com autismo ou alguma deficiência física ou mental, né? Pra que as crianças aprendam a conviver com as diferenças, as crianças com necessidade, aquela sem necessidade, né? E se viu que já foi, fizemos um projeto, já apresentamos, inclusive, aí pro Chico Xavier, pro Sr. João, pro Dr. William, que foram extremamente receptivos da nossa ideia. Já deixou a casa aberta, deixou a casa aberta, coisa maravilhosa, né? Piloto ali do projeto. Não é? Então, nós estamos, assim, extremamente satisfeitos e muito animados de fazer um projeto como esse, uma evangelização infantil inclusiva. Já a mocidade, vendo isso, já começou também a pensar o seguinte, peraí, eu também tenho que pensar nessa mocidade espírita inclusiva, porque daqui a pouco esses garotos vão chegar aqui. Então, o nosso projeto agora mudou, o nosso projeto já vai começar fazendo, primeiro, uma pesquisa nas casas espíritas, perguntando sobre as necessidades que as casas têm. Muitos, muitos dirigentes nem sabem que tem crianças com necessidades desse tipo lá. Vamos incentivá-los a procurar isso. A segunda parte, depois que a gente levantar as necessidades, nós vamos fazer um treinamento, um curso mesmo, para pedagogas, para psicólogas, todo o pessoal da área de educação, para que eles possam saber como receber, como atender essas crianças. e, em seguida, fazer a mesma coisa com o pessoal da homocidade. De novo, não é um projeto de uma semana. Não. Mas eu acho que é um projeto que merece ser investido nele. Sim, e eu tenho notado, né, Osmar, que parece, não, é claro que todas as que passaram pela hoje, todas as diretorias que passaram foram totalmente competentes. Eu tenho notado, assim, essa, agora com você como presidente, parece que os casos espírita que tem um vovão, né, vamos, está puxando daqui, puxando dali, e parece que deu um ânimo novo, renovou, e está todo mundo, assim, querendo, gente, acaba logo a pandemia, que a gente precisa trabalhar, a gente quer, né, fazer, pôr em prática, todo esse monte de projeto aí, que são maravilhosos. Um monte de coisa boa para fazer, né? Tanta coisa, que é, foram amando, você vê que, não falta trabalho, e também parece que não está faltando um trabalhador, né? Muita gente está entusiasmada com isso aí. Está empolgado, né? Eu vejo isso, estou sentindo isso, né? Dessa nova gestão, e que legal, não, não que as outras, as outras não estavam, mas eu estou dizendo assim, né, parece que a gente está querendo, vamos fazer, parece que chegou um momento que a espiritualidade falou, Balu, é agora, vocês vão mexer com o pessoal, né? Vocês vão mexer com o pessoal, exatamente. Na verdade, eu fiz uma live com o Sr. João, Sr. João, você também, são mais ou menos da mesma época, fizeram da juventude espírita, e ele fala que Bauru é uma cidade muito, assim, de muitos problemas, teve com os índios e tal, né, e eram muitos umbrais, né, que tinha em Bauru e tal, a gente já sabe que pela transição esses umbrais agora já não estão, nem estão mais, né, mas Bauru sempre foi um pouco de problema pelo espiritismo, né, e ele falava muito, assim, que ele falou que se chegava muito ao espiritismo através da dor, né, através da guerra, porque as mães perdiam os filhos e achavam que o espiritismo, por não conhecer, né, lá ele fala que fala com os mortos, então vamos lá, não é assim, né, o telefone toca de lá pra cá, tudo, então tudo tem o doutrinar, né, doutrinamento, que as pessoas não têm, não têm noção, ah, eu vou lá no ser espírito porque eu vou falar com fulano de tal que morreu, vou falar com o meu filho, falar com o meu filho e tal, e parece que hoje a coisa está mudando, hoje tem tanto tempo, é, não sei se mudou, o que mudou, mas as pessoas estão chegando mais por amor, mais por necessidade, realmente conhecer a doutrina, né, não sei, não sei qual que é a sua impressão, mas eu tenho a, essa impressão que parece que a coisa está meio que mudando, né, eu também penso em uma coisa, escuto, eu também penso em uma coisa que você vai, as coisas estão mudando sim, é claro que a pandemia é um, é uma pedra gigante na nossa frente, né, e um dia essa pedra será retirada, sem certeza, mas a pandemia tem feito algumas coisas boas pra nós também, você veja o seguinte, até antes da pandemia, uma casa como o Chico Xavier, por exemplo, eu recebia naquele salão lá de palestras, duzentos pessoas, talvez, duzentos e cinquenta, cento e cinquenta pessoas, a parte da agência era lotada, lotada, era lotada, que era uma coisa linda, maravilhosa, mas agora com a pandemia, uma palestra de quarta-feira atinge duas mil pessoas, né, com o tempo, né, uma semana depois, você vê que são duas, três, quatro mil pessoas que já viram a palestra, então, eu, eu gosto presencial, né, eu prefiro sempre estar lá falando com o público e tal, eu adoro isso aí, mas a gente vê que o alcance, quando a gente usa tecnologia nesse momento, tá sendo muito maior, nós estamos atingindo muito mais gente, e muito mais gente tá vendo o outro lado do espiritismo, não é só o lado do fenômeno, como sempre foi visto, principalmente nessa época que você falou, no começo do espiritismo, então as pessoas estão entendendo que não é o fenômeno da parte principal do espiritismo, as pessoas já estão começando a entender que quando vamos ser espíritas, não é só pra tomar um passe com o guia, com o médium, coisa que o vale, é pra assistir uma palestra, pra fazer um curso, pra participar com o voluntário, né, e cada vez mais estão aparecendo pessoas assim, talvez seja, é, fruto realmente da nossa evolução como humanidade, né, nós temos falado o tempo todo aí que nós estamos numa fase de transição para o mundo da regeneração, que também não vai ser amanhã, né, mas acho que isso já faz parte, a humanidade já está muito melhor hoje do que era há 100 anos, e muito melhor há 100 anos do que era há 2.000 anos no tempo de Jesus. Então, acho que esse processo que é lento para os nossos olhos, mas para os olhos livres, esse processo está em pleno andamento, e a gente tem que participar desse processo, nós temos que contribuir para esse processo. A UZ se propõe a contribuir para esse processo. Através dos nossos eventos, através dos nossos cursos, nós pretendemos fazer isso aí. Você sabe, Ivory, que é essa, esse movimento de unificação que a gente faz com as casas, traz muitos benefícios para todos nós espíritas, né, entre eles, quando a gente começa a unir as casas, a gente cria uma aproximação entre os espíritas, né, para que eles se conheçam melhor, eles se confraternizem, eles criam condições de ter que se entrosar melhor, né, as instituições, as casas espíritas também se entrosam melhor, tudo isso traz mais estabilidade, traz mais eficácia ao movimento espírita, né, aí a gente já começa a ver por que que as coisas estão mudando. Se a gente faz essa unificação também, a gente favorece uma troca de informações entre as casas espíritas, através de seus representantes, seus frequentadores, sobre as vivências que ele tem, sobre os conhecimentos em outros aspectos da cada movimento espírita. Quer ver um exemplo? A gente vai no Chico Xavier, por exemplo, e tem lá uma sessão, desculpa, fugiu o nome agora, na sala onde tem maca, como chama? Na maca? A fluidoterapia. A fluidoterapia, então. O Chico Xavier tem isso aí. O SEAC, SEIC, Vicente Paulo, talvez, não tenham isso aí. De repente, chegou lá, como é que funciona? Como é que é? Agora eu sei que você tem, como é que funciona? Será que eu posso implantar aqui? Ontem eu tive uma notícia extremamente agradável, né? Eu fui convidado por uma frequentadora do centro, pela Márcia, a fazer uma palestra aí do Chico Xavier ontem. E quando ela soube que eu frequento a irmã Catarina, ela me falou, foi lá me mostrar o que vocês fazem nas cestas básicas. A distribuição das cestas básicas. E me contou o seguinte, que antes do Chico Xavier começar a fazer as cestas básicas, ela ligou para a pessoa lá do Irmã Catarina que cuida desse assunto, a Luciana, para perguntar como fazer. E a Luciana deu todas as dicas para ela. Desde fazer a ficha da família assistida. Então, você vê, é essa troca de experiências que nós queremos favorecer através da unificação. Todo mundo ganha com isso, você não acha? Sim, eu acho tão importante a Uzi, porque ninguém, aí não tem aquela coisa do protagonismo. Em nenhuma casa, sabe, ninguém aqui é assim, perto, né? Então, a Uzi estando ali, não existe um protagonismo. Você vê que legal, você falou da Márcia ter ido lá em Irmã Catarina tirar a informação, você viu a questão da fluido, né? Então, o Chico, na verdade, ele tem um diferencial ali que as pessoas gostam muito. Eu sei porquê, eu fiquei muito tempo ali no som, você vê onde é o som ali, né? Então, ali, eu via todo mundo que entrava e todo mundo que saía. Então, você percebe ali, quando a palestra está boa, que as pessoas estão ali, quando não está boa, que a pessoa começa a olhar assim, para trás, para olhar para o relógio. Aí, você fala, não, é, é tudo isso aí. Você via tudo ali. É, ali eu ficava vendo tudo, que a pessoa começava a fazer assim, já falava, hum, não está agradando. E elas gostam, porque o pastor do Chico ali não é um atendimento fraterno. Até os médicos são orientados a não fazer atendimento fraterno, porque senão o atendimento fraterno tem o departamento do atendimento fraterno. Porém, eles conseguem conversar com os médicos ali, né? Mesmo que o pastor é magnético, né? Magnetizado, não é medianizado, mas aí cria uma relação médio e a pessoa ali e as pessoas voltam, gostam, né? E às vezes, sexta-feira, eu acho engraçado, porque eu falava assim, eles iam assistir a palestra e a pessoa aparecendo, esse cara rolando muito, a pessoa fica, porque elas queriam tomar um passe, né? Porque, assim, trabalhou aquela semana inteira, na sexta-feira, mas, pô, eu vou lá no Chico e vejo a palestra, que é importantíssimo, claro, né? Claro, claro. Um passe e já conhece o médio ali, quer conversar, bater o passo, já sabe, cria essa relação, né, Osmar? Sim, cria essa relação. E nem outras pessoas, só para determinar, você vai em outras casas, você entra no quarto lá, está lá num quartinho ali, tem assim, você senta, aí o médio te põe a mão, você nem mal vê o médio, sai ali, sei lá. E a gente sente muito isso, Ivaí, nesse momento da pandemia, porque a quantidade de mensagens que a gente recebe, telefonemas, tal, perguntando, quando volta, essa semana volta de novo, vai ter trabalho, quando vocês voltam ao presencial, né? As pessoas sentem falta, sentem falta mesmo, desse contato, tá certo? Esse contato, mesmo que não tenha um passe medionizado, mas como você falou, cria o relacionamento entre as pessoas, e a casa, né? Então, às vezes não acontece muita coisa na casa não, mas só de ele estar lá dentro, quando eu chegar ali, ele já recebe o consolo, o conforto, porque os espíritos não param de trabalhar. Então, mesmo que a pessoa não conseguiu tomar passe naquele dia, ele está na casa, ele já recebe o, aspas, o remedinho que ele queria. Então, eu acho muito natural que as pessoas sintam falta disso. Nós, você e eu, sentimos falta, nós queremos estar lá. É, e o legal que, por exemplo, eu quando, eu fui no Irmã Catarina, meu, fui recebido maravilhosamente, né? Você, o Osmar, o César, o César, então, quer dizer, que impressão que a gente fica, né? Eu falo, eu quero voltar, pô, eu quero voltar, né? O acolhimento é muito importante. Você chega no Chico, nós temos as meninas lá na recepção, tem a Helenice, que ela tem um abraço, assim, paternal, as pessoas abraçam ela, assim, e já vão, só isso já seria motivo de voltarem, sabe? Só isso. Aí ela pega, ela leva, todas, né? Ali, da recepção, leva a conhecer o centro, dá uma atenção pra pessoa, a pessoa se sente ali, sabe? Parte daquilo. E é gostoso, porque a gente ouve isso, a gente ouve bastante elogios, né? E é, fala assim, pô, a gente tá trabalhando, fazendo a coisa certa, né? Que é isso que a gente tem que fazer. Que no fundo, a gente vai dar uma doutrina, né? E essa receptividade, Ivar, faz a diferença nas pessoas que vão frequentar o centro. Eu, eu como palestrante, né? Eu já, eu tenho uma relação aqui, eu já falei em 32 centros aqui na nossa região, em Matão, em São Paulo, em vários lugares, né? Quando era presencial, viajava bastante. E há casas, como você falou, há casas que você chega, tem alguém lá na porta, esperando você, ele dá um abraço, você ganha seu dia. e tem casas que eu já cheguei, sentei, eu não conhecia, por exemplo, a primeira vez que eu via, né? E ninguém se dirigiu a mim, nunca ninguém falou nada comigo. De repente, eu percebi que um alvoroço lá, pessoal, mas cadê o palestrante que não chegou ainda? Eu tava lá, mas ninguém se, ninguém se dirigia. Ninguém, né? Então, essa receptividade é muito importante. Uma das coisas que nós estamos querendo fazer na US, nessa gestão, é a gente capacitar os dirigentes do centro, vivendo. A capacitação dos frequentedores é um problema da casa espírita, é claro. Nós vamos ajudar quando necessário, mas é o centro que deverá promover isso aí. Nós queremos capacitar os líderes das casas espíritas, os atuais e os futuros líderes das casas espíritas. Explicar pra ser a diferença entre um e o outro, né? Hoje, nós temos casas modernas como Chico Xavier, tem 10 anos. Mas há casas que já estão há 60, 70 anos e tal, e com o mesmo dirigente. E é claro que com o mesmo dirigente, que tá lá há 20 anos, 30 anos e tal, as coisas não mudam. E com isso, os frequentadores acabam se afastando. Então, há muitas casas aqui na nossa região que tem... O que são os frequentadores? É muito difícil pra eles manterem a casa, inclusive, porque as casas vivem em doações. Nós não somos uma empresa que visa lucro, mas nós também precisamos pagar luz, pagar água, pagar faxina, e assim por diante. Então, esses dirigentes, às vezes, não saem porque não tem pra quem passar o bastão. Então, a Uzi pretende, nesse período agora, capacitar todos esses atuais, levando, por exemplo, técnicas como essa que nós estamos fazendo aqui. Como fazer uma live? Como fazer uma palestra usando o Facebook, por exemplo? Usando qualquer outra ferramenta. Como a gente pode fazer uma campanha de marketing? Como a gente pode fazer a comunicação? Como a gente pode gerir o centro na parte financeira, administrativa? Como é que a gente pode fazer campanhas pra atrair mais frequentadores? Então, a Uzi se propõe a fazer esse tipo de coisa. Junto com isso, né? Então, isso pros dirigentes mais antigos. Junto com isso, a gente vai pedir que eles identifiquem outras pessoas que tenham interesse em serem o futuro dirigentes. E incluir essas pessoas nesse treinamento. Pra que os antigos dirigentes possam ficar tranquilos também que vai haver uma sucessão. O centro não vai fechar por falta de diretoria. Que hoje nós já vimos problemas que começam a acontecer. Então, nós queremos ver se a gente consegue cuidar desse aspecto também que é capacitar os dirigentes. Nessa capacitação toda, porque eu puxei o assunto e vou explicar agora. Nessa capacitação toda, uma das coisas que nós temos que falar é justamente sobre isso aí. A qualidade no atendimento. Nesse treinamento vai ter um tópico específico chamado qualidade no atendimento. Como é que é o meu atendimento ao público? Como é que eu recepciono? Tá certo? Como é que eu cuido de uma forma geral? Será que essas casas, por exemplo, eles têm um cadastro dos seus frequentadores? Porque nós já vimos acontecer também, vai, que eventualmente há uma pessoa que frequenta o centro há 10, 12, 15 anos. Por qualquer razão, ela adoeceu, por exemplo. Ele deixou de ir no centro uma semana, duas, dois, três meses. Ele não recebe um telefonema, uma visita. E muitas vezes, não é porque as pessoas do centro não têm interesse, é que elas nem sabem o telefone dele, nem sabem onde ele mora. Então, pode até sentir falta da pessoa, mas não sabe como procurar essa pessoa. Então, nós vamos tentar também incentivar as casas a criarem um cadastro, ter alguma coisa que possa, numa emergência, por exemplo, oferecer um suporte para uma pessoa. Você imagina uma senhora, um senhor de idade, doente, uma pessoa sozinha, que de repente chega lá, o pessoal do centro que ele conhece e tal, e fala o seguinte, olha, nós viemos fazer uma oração para você. Você imagina uma alegria dessa pessoa? E você não acha que ele vai melhorar? Nem que seja um pouquinho só? Ah, não é uma excelente ideia. Lá, uma vez, o Miro, o frequentador, ele sumiu, a gente procurou, a gente foi atrás, ligou. Caiu nisso que você falou, você precisa viver a felicidade que ele ficou. Tipo, nossa, vocês pensaram em mim e tal, e que legal. E ele ficou muito feliz com essa atitude aí, da gente ter ido ligado, preocupado, por que ele tinha se afastado e tal. Aí ele contou, algum problema, algum problema com o irmão. Se você se coloca no lugar dele, se você se coloca no lugar dele, você vê também como é difícil ser solitário, estar sozinho num momento como esse. Então, quando de repente você vê que as pessoas chegam lá, você se sente pertencente a alguma coisa. Você não está sozinho no mundo mais. Então, as coisas mudam bastante com essa pessoa. Isso faz parte, então, do nosso papel como use. Quer dizer, esse é um dos projetos nossos, essa capacitação, colocando, inclusive, a qualidade no atendimento aos frequentadores. Que vai fazer parte disso aí. A recepção. O treinamento, né? O treinamento, né? É o treinamento. É o treinamento. Não é o treinamento, pessoal, né? Porque dentro de um treinamento, eu acredito que todo mundo é importante. Desde o presidente, ao paletrante, ao médium, à recepção. Então, todos têm que estar ali, né? Pô, ter uma união, né? Para que a coisa flui legal, desde o momento que essa pessoa chega ali. Porque muitas pessoas chegam com bastante problema dentro da casa espírita, né? E a gente sabe disso. E se ela recebe um não ali na entrada, ou um que ela não goste muito, talvez ela não volte e prolongue até esse sofrimento, sendo que, né? Se ela fosse bem recebida, talvez ela devia ter esse problema. Esse assunto é muito importante, que você falou. Todo mundo é importante na casa espírita. E as pessoas precisam entender isso aí. As pessoas que trabalham no centro espírita precisam entender que o seu papel é importante. Todos os voluntários realmente têm importância. Não interessa qual o papel que ele desempenha, o papel dele é importante. É como no teatro. Se um ator, por menor que seja o papel dele, falhar, ele põe a peça a perder. Põe a peça a perder. E a coisa acontece da mesma forma no centro espírita também. Então, todos têm o seu papel e todos têm um papel importante. Numa casa grande, como é a sua, por exemplo, como é o SEAC, como é a irmã Catarina, Vicente de Paulo e outros tantos aí, um frequentador que chega pela primeira vez, ele se sente perdido. Onde vai? Com quem fala? Onde que você está? Então, se tem ali uma pessoa, como você falou, a pessoa que chega lá, abraça ele, encaminha, mostra o centro, esse cara volta. E volta porque se sentiu bem. Ele volta porque aquilo fez bem para ele. E nós precisamos contar isso para todo mundo. Olha, você que está aqui na porta, você é tão importante quanto o presidente. Que o doutor William não me leve a mal, tá? Mas é tão importante quanto o presidente. Porque a ação que ele tiver sobre aquela pessoa que chegou, pode fazer com que aquela pessoa que chegou seja um frequentador para o resto da vida ou que nunca mais volte naquela casa. Verdade, eu gosto. É isso mesmo. Você vê, nós temos uma senhorinha lá, dona Cria, ela tem 90 anos. 90 anos. Não precisa de ver que energia que ela tem. E ela, assim, ela chega com a filha, ela se senta lá no frente, e aí eu estou geralmente no som e tal, não posso parar ali. Eu estou meio que... Mano, só que para ir embora, ela já se acostumou. Ela já olha para mim assim, eu já olho para ela assim, já saio ali, pego ela no bracinho dela assim, e ela vai caminhando comigo, eu levo ela até ela no portão lá. Aí que eu me entrego ela para a filha dela. Então ela fica... Feliz da vida. É muito gostoso, cara. É que você sente falta, você sabe? E tem que ter essa coisa, né? de receber as pessoas, porque é um abraço que você dá na pessoa. Então, você vê como a Casa Espírita, apesar de não ser uma empresa, ela é cheia de detalhes. É cheia de detalhes. O Divaldo Pereira Franco, ele falava o seguinte, ele fala o seguinte, apesar da Casa Espírita não ser uma empresa que vende, compra, vende, fatura e tudo mais, a empresa divina, onde nós fazemos o trabalho de Deus, o trabalho que Jesus nos deixou. Então nós temos que levar muito a sério essa incumbência, essa responsabilidade que nós temos. Eu acho que travou você aí. Não, eu acho que você, não foi? Eu travei também? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? 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 Não está me ouvindo? Está me vendo aí? Estou vendo? E ele? Está vendo? Está vendo. Osmar, a sua internet está com problema aí. Está me ouvindo? A nossa, o que que é? Essa é a sua internet está com problema. Olha lá. É, está vendo. Voltou? O seu fone está com problema. Não voltou. Voltou? É, ó. É a dele, mãe. Aham. Ah, que pena. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou te vendo normal. Estou te vendo. Ó, agora parece que voltou. Voltou? Agora voltou. É, porque eu estou travando. Mas eu não consegui ouvir você. Se eu pudesse repetir, por favor. Você está me vendo agora? Travou de novo. Aí. Está uma pena, né? Pena. Você não voltou ainda, Osmar? Está me vendo agora? Ele não está te ouvindo. Agora está sim. Agora voltou, parece. Tá. Bom. Caindo então naquilo que a gente estava conversando, né? Continuando naquilo que eu pesquisei da UZ, estava lá então. A missão da UZ, né? Ele está com problemas. Né? Não está ouvindo? Você quer sair para a gente tentar entrar de novo? Dixi, eu não consigo falar com ele. Não sei se ele está me ouvindo, irmão. Eu acho que ele não está te ouvindo. Vou mandar um recado para ele. Não está ouvindo? Ai, eu não tenho medo de não ser. Você tem no grupo. Olha lá no grupo. Aí, peraí. Agora sim. Agora sim. Oi, agora sim. Está ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Você pode repetir o que você falou, porque eu não consegui te ouvir. Ah, tá. Eu acho que, então, o meu aqui parece que está normal. A Cris está acompanhando normal. A sua está travando aqui. Agora eu não sei. Vamos ver. Você continua me vendo? Para mim é para isso não. Estou te vendo e te ouvindo muito bem. Tá. Bom, então, né, Marcos? Continuando nesse que a gente estava falando, da questão da UZI, né? Vamos falar, então, um pouco da missão da UZI, da visão, né? Dos valores, ó. A missão. Divulgar a doutrina espírita e representar, orientar, unificar e fomentar o movimento espírita na região da UZI Intermunicipal Bauru, né? Cidades. As cidades que a nossa UZI, então, no caso que Bauru, a Intermunicipal atende. Bauru, Agudos, Havaí, Cabralha, Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Macatuba, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga e Presidente Alves. Se eu tiver errado, você me corrija. Por favor, de novo. Ser, ó, a visão. Ser um referencial nas ações do movimento espírita, no relacionamento com a sociedade e em todos os aspectos relacionados à sua missão em nossa região. Valores. Ética, desenvolvendo as nossas atividades com moral e transparência. Inovação, que eu acho isso aí fundamental, né? Na busca por novas e melhores formas de atendimento. Responsabilidade no relacionamento com o movimento espírita e a sociedade. Comprometimento com a doutrina espírita e seus ensinamentos. Valores. Tem que encerrar. Terrível. Nada, Osmar, não está me ouvindo. Está me ouvindo? Não consigo ver isso. Não consigo ouvir. Alô. Oi, agora eu ouvi. Agora estou ouvindo. Então tá. Eu estava te falando o seguinte. Além de todos esses pontos que você citou, a gente acha que é uma missão importante nossa também, a gente assegurar para o meio espírita uma força social. Essa força social é necessária, é útil, é muito eficiente para que a gente ajude o ser humano a evoluir no sentido espiritual, no sentido fraterno, né? Então, para isso aí, nós temos que fazer algumas coisas. Uma das coisas passa pelo ensino, pela educação. Outras coisas, outra coisa também passa pela divulgação da Uzi como instrumento de, uma ferramenta de integração das casas, como uma prestadora de serviço para os centros espíritas e como porta-voz do movimento espírita na nossa região. Então, nós pretendemos, nesses três anos, nos aproximar dos meios de comunicação também, para levar a nossa mensagem, né? Para levar a nossa mensagem sobre o que é o espiritismo, quais são as coisas tão lindas que o espiritismo tem para dizer, para falar dos nossos eventos, dos nossos cursos, das nossas palestras. Então, faz parte também da nossa missão representar condignamente o movimento espírita aqui na nossa região, aqui de Bauru. Outra coisa importante que faz parte da nossa missão também, vai, é a gente trabalhar para evitar que se desvirtue o espiritismo. Porque ainda, nós sabemos que ainda tem muita gente que tem uma interpretação equivocada sobre o espiritismo. Pessoas que estão trabalhando como espíritas, às vezes tem uma interpretação equivocada, às vezes muito personalista, às vezes com alguma prática nociva, né? Isso, às vezes, está visando muito mais uma ambição pessoal do que realmente uma evolução espiritual. Como eu falei para você, a gente não interfere na administração das casas, mas cabe a nós dizer lá para isso, que a gente consiga sempre fazer os trabalhos nossos à luz dos ensinamentos de Kardec. Então, numa situação como essa, cabe a nós orientar, a gente explicar, cabe a nós realmente estar junto das casas. A gente precisa estar mais junto da sociedade também, é outra missão dessa gestão nossa. Nós queremos estar junto da sociedade. De que maneira? Através das ações sociais, como essas que o Chico Xavier faz, né? E outras ações onde a gente possa nos mostrar para a sociedade como um meio efetivo de crescimento espiritual. Nós também queremos garantir a independência do nosso movimento espírita, a nossa autossuficiência. O que eu quero dizer para você é o seguinte, as casas, muitas casas que hoje têm dificuldade para se manter, vamos ajudar essas casas a se tornarem autossuficientes. De que maneira? Ajudando a fazer eventos, qualquer coisa que a gente possa ajudar a se tornarem financeiramente, economicamente estáveis. Você não sabe a dor no coração que dá para a gente quando a gente vê uma casa fechada. Dá uma dor no coração, que parece que é um pontinho de luz que se extinguiu. Então, nós não podemos permitir que essas casas fechem por problema de recursos. Nós vamos tentar jogar essas casas também, em qualquer época, em qualquer circunstância, dentro do que a gente pode fazer. Eu acho também que a gente precisa ter uma sintonia maior com as forças espirituais. As forças que dirigem o planeta, em particular o próprio movimento espírita. Então, tudo que a gente faz, que parece ser muito de gestão, de administração e tal, nós não podemos perder de vista que a nossa missão aqui na Terra é a caridade, é o amor. Então, tudo que a Uzi fizer tem que ter como plano de fundo o amor e a caridade. Se for fazer uma peça de teatro, vai ser feito com amor, mas vai ser também para transmitir amor para as pessoas. Tudo que a gente faz não pode ter interesse egoísta, por exemplo, em uma distribuição de cesta básica. Vai ser feito com amor, com o coração puro, com o espírito da caridade. Então, isso também eu acho que é uma das missões da Uzi, contribuir para o amor e a caridade se estabelecer em nossos corações também. E por último, porque eu acho que eu estou falando muito, evoluir também, é a opção de preservar os princípios doutrinários que Kardec nos trouxe. Kardec nos trouxe um legado baseado naquelas cinco obras básicas dele e mais outras obras, certo? Que dá um conhecimento completo do que é o Espiritismo, né? Então, acho que cabe a Uzi também segurar a preservação desses princípios doutrinários. Nos nossos eventos, nos eventos das casas, sempre sem interferência, mas sempre com olhos de quem pode estar lá para ajudar. Eu acho que seria isso aí a nossa grande missão. Eu acho que nós estamos falando algumas coisas que são extremamente ambiciosas, certo? Mas se a gente não pensar grande, nosso resultado vai ser sempre pequeno. Com certeza. Maravilhoso. Então, acho que a Uzi, na sugestão, a nossa ideia é pensar grande, para que a gente consiga realmente fazer diferença. Eu falei com o Sr. João e com o Dr. William há poucos dias, estava junto também, e quando eu falei para ele o seguinte, nós todos juntos, nós todos juntos, nós podemos revolucionar o Espiritismo na nossa região. Então, o que falta para a gente se unir? O que falta para a gente se unir? Não falta nada, só a vontade. É só a vontade. Maravilhoso. A Uzi sai de braços abertos, a Uzi está com as portas abertas, esperando, e também agindo proativamente, para a gente garantir que o nosso movimento espírita, não só não morra, como cresça cada vez mais. Esse é o nosso papel. É assim que seja. É isso aí, Osmar. Você vê, já está dando tempo. Infelizmente, a gente teve um pequeno problema de sinal, mas não atrapalhou a grande presença do Osmar aqui, que nos esclareceu, nos deu bastante informação. Eu te agradeço muito, Osmar, em nome da nossa casa espírita, do Chico, do nosso presidente, dos nossos trabalhadores, dos nossos representadores. Você é um, já, agora é um trabalhador, porque já fez palestra, já fez a live, e agora vai sempre lá brindando com as suas palestras, com o seu conhecimento espírita aqui. É uma maravilha te ouvir. Eu já tinha uma palestra sua. e, pessoal, é maravilhoso o que eu falei para os Osmar. Tem um conhecimento espírita muito grande. E que legal poder agora estar caminhando do seu lado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Vai ser, além de tudo, um grande aprendizado. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado mesmo. É gratidão a mim, Jair. Primeiro, por você ter aceito o nosso convite. Segundo, por esse convite maravilhoso de poder falar sobre a Uzi. É a primeira, vamos chamar assim, de entrevista que eu dou sobre a Uzi. E é muito importante a gente falar sobre isso aí. A Uzi ainda é uma ilustre desconhecida para todos nós, espíritos aqui em Morro. Então, nós precisamos falar mais. Falar mais sobre ela. Então, que oportunidade maravilhosa. Agradeço a você. Agradeço a você. Agradeço a você. Agradeço a você aí. A doutora Ilha, nosso presidente, está acompanhando a nossa live. Ah, que legal. E muito obrigado, Osmar. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado de coração ao Chico Xavier. Obrigado, Osmar. Um abraço para você. Obrigado, viu? Valeu.